Olá, boa noite. O Acrítica Notícia Especial de sábado está começando. E a gente traz a denúncia feita por Amarildo Oliveira, conhecido como Pelado, preso por suposto envolvimento no desaparecimento do jornalista e do indigenista no Vale do Javari. Ele disse em audiência que foi torturado. E você vai ver também, as buscas pelos desaparecidos chegam ao sétimo dia. Os apaixonados vão às compras na véspera do dia 12 de junho. Tem ainda a tradicional feijoada do movimento Amigos do Garantido. E daqui a pouco começa o último Bar do Boi Caprichoso em Manaus. Muito obrigada pela sua companhia. O Acrítica Notícia já está no ar. E a gente começa esta edição falando sobre a denúncia feita pelo suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista e do indigenista Amarildo, conhecido como Pelado, que afirmou durante uma audiência de custódia na última quinta-feira que foi torturado. A Juliana Silva tem os detalhes. Hoje a nossa equipe de produção apurou sobre a informação que na audiência de custódia Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, teria supostamente sofrido agressões por policiais. No laudo do depoimento obtido pela agência pública, o suspeito diz que teve lesões nos punhos causadas por algemas, que foi pisado nas pernas, além de terem colocado um saco na cabeça, causando asfixia. De acordo com a Defensoria Pública, foi solicitado então que o relato passe por investigação e o Ministério Público vai apurar os eventuais maus-tratos e tortura. Já a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado do Amazonas informou que vai apurar os relatos e reafirmou que todas as ações do sistema são pautadas pela legalidade e que não compactua com desvios de conduta. Outra atualização é que o material orgânico, supostamente humano, encontrado na lancha de Pelado e também no porto de Atalaia do Norte, já se encontra no Instituto Nacional de Criminalística e vai passar por análise comparativa com material colhido junto às famílias dos desaparecidos. Juliana Silva para o Acrítica Notícia. Agora vamos falar de saúde. Mais de 90 pontos de imunização aqui na capital amazonense receberam neste sábado o dia D de vacinação. A campanha foi para reforçar a cobertura vacinal contra a Covid, gripe e sarampo e deve continuar ao longo da semana. Entre quadrilha e guloseimas, teve imunização. Esse foi o clima da campanha do dia D de vacinação no Parque Cidade da Criança, Bairro Aleixo. Pelo cartão de vacina da pequena Ana, todo preenchido, ela está de parabéns. Ela tem oito anos. A gente veio atualizar a caderneta dela e tomar a segunda dose da Covid. Eu tomei minha vacina, eu não chorei não, eu aguentei. É importante vacinar até se proteger do coronavírus, para não pegar coronavírus nenhum. Soraya aproveitou para tomar duas vacinas que faltavam. Tomar a quarta dose da Covid e a influenza. A vacina é prevenção, é para evitar a doença. E no caso da Covid, se você pega e está vacinado, você não tem os efeitos colaterais e os efeitos ruins da doença. A ação é para incentivar pessoas de todas as idades a atualizarem as doses pendentes devido à baixa cobertura vacinal. Por exemplo, o sarampo, que já tinha sido erradicado, a gente teve um surto em 2018, já tivemos um caso esse ano lá em Manacapuru. Então a gente precisa, para que a gente não tenha doenças imunopreveníveis, voltando aí no nosso Brasil, no nosso estado, a gente precisa avançar nas coberturas. A meta durante a campanha de vacinação é atingir pelo menos 90% da população do Amazonas. Mas o número de pessoas que já atualizaram o cartão de vacina ainda é muito baixo. O alerta é principalmente para aqueles que ainda não se vacinaram contra poliomielite, hepatite B e tríplice viral. A hepatite B, que é para crianças até 30 dias, está em 51%. A tríplice viral, que protege isso contra o sarampo, rubé, o licachumba, está em torno de 29%. E a poliomielite, que está em torno aí de 28%. E são doenças que podem agravar. Aos que perderam a ação de sábado, podem comparecer em um dos pontos de vacinação durante a semana. Basta conferir os locais pelo site censa.manaus.am.gov.br. Vem vacinar, tá? Se proteger. Depois do intervalo, a gente traz a movimentação do comércio para o dia dos namorados. É o Instante Sol, a Crítica Notícia volta já já. A Crítica Notícia de volta já tem quatro dias que o nível do Rio Negro parou de subir. Ainda assim, a marca de 29 metros e 61 centímetros atingida esta semana está entre as cheias históricas registradas nos últimos 100 anos. A última variação do Rio Negro atingiu a cota de 29 metros e 61 centímetros. A estabilidade já dura quatro dias. Esse nível se iguala à sexta maior cheia registrada nos últimos 100 anos. Na última terça-feira, a Prefeitura de Manaus interditou a via que dá acesso ao Parque dos Bilhares, devido ao aumento do volume fluvial. No entanto, o entorno da zona centro-sul da capital ainda não foi afetado. Quem olha para a régua medidora fica surpreso com a quantidade de água. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Eu vim a Manaus a turismo e fiquei encantado com a quantidade de água que tem aqui. Eu vim há quatro meses atrás e não estava com essa quantidade de água. Estou até com medo de estar aqui. Eu creio que daqui uns 10 a 15 dias no máximo vai dar sinal de vazão. Você vai parar e já vai voltar a baixar. Agora vai ser de uma vez. Ele vai baixar em outubro e sei que vai estar tudo seco. Na medida atual em comparação ao ano passado, entre os dias 6 a 10 de junho, o nível do Rio Negro atingiu a marca de 30 metros. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, a previsão para este ano é que chegue a 29 metros e 65 centímetros. Falta pouco para alcançar. A probabilidade do rio atingir os 30 metros e 2 centímetros, que a gente observou no ano passado, a maior cheia de toda a nossa série de monitoramento, é de aproximadamente 8%, segundo o modelo que nós utilizamos, foi apresentado no terceiro alerta de cheiro, então é uma probabilidade pequena. É bem provável que o rio chegue a atingir a mesma magnitude que a gente observou no ano passado. A inundação é decorrente ao grande volume de chuvas na região. E a cada aumento do rio, muitas áreas mudam. Já vem observando todo o impacto, a população, aos siberinos e toda a nossa região. Não só para Manaus, mais uma vez, mas o evento é da mesma magnitude, para Manacapuru, para Irandu, Itapatiara, Parintins, toda a região acaba respondendo de forma ideológica muito parecida ao que acontece aqui em Manaus. Na véspera do Dia dos Namorados, a população foi às compras. De acordo com a FEComércio, a data deve movimentar mais de 60 milhões de reais em todo o Amazonas. É a sexta data comemorativa mais importante do varejo. E na véspera do Dia dos Namorados, tem que garantir o presente. É, estou pensando em comprar uma camisa do Vasco para ele, que ele gosta do Vasco. Mesmo com a inflação alta, o movimento se manteve forte. A mulherada garantiu o presente dos seus boys, e os rapazes também garantiram o presente das meninas. Todo mundo ganha presente. De acordo com o Instituto FEComércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas, o Dia dos Namorados, em 2022, vai gerar uma receita bruta que ultrapassa 60 milhões e 800 mil reais. É um pouco mais que 2021. O acréscimo é de 4,5%. Os presentes mais requisitados, vestuário, perfumaria e calçados, estão no topo da lista. Também foi revelado que os namorados representam 64% do público que vai presentear. Marido e esposa representam 30% e apenas 5% dos noivos e noivas vão dar presente na data. Mas tem aqueles que já se anteciparam e capricharam. Bom, eu dei pra ela foi uma caixa surpresa, brinco e um colar, decoração que ela gosta, duas barras de chocolate e uma caixinha, que era um mini álbum, com alguns dos nossos momentos juntos. E quem disse que pra comemorar precisa ter um par? Se presentei e comemorei do mesmo jeito, né? É um amor próprio? Sim, é um amor próprio. Tá certa ela. Em instantes a gente mostra como foi a feijoada do Garantido e também a expectativa pro bar do boi caprichoso que começa daqui a pouquinho. O Acrítica Notícia volta já já. De volta ao vivo pra falar da tradicional feijoada do movimento Amigos do Garantido que reuniu hoje à tarde aqui na capital os apaixonados pelo boi vermelho e branco. A festa que ocorre há mais de 25 anos sempre antes do festival arrastou os camisas encarnadas, como são conhecidos, torcedores apaixonados pelo boi garantido até o centro de convenções Vascovásques. O objetivo da feijoada é preparar o público para o momento principal que ocorre na ilha Tupinambarana. Quem esteve ansioso pela retomada da temporada bovina aprovou o evento que não acontecia há dois anos por conta da pandemia. É uma alegria muito grande voltar de novo, né? Essa cultura maravilhosa. Pra nós é muito gratificante, né? Nós estamos no norte, abraça mesmo. E a gente tá muito emocionado por esse momento, entendeu? Um dos momentos mais aguardados também dentro do evento é o Morena Bela que traz sete lindas moças para disputar a baixa da Morena mais bela do boi garantido. O espetáculo da feira que está começando e vai ser escolhida a Morena Bela de 2022, a Morena mais linda do garantido. E se estamos falando de evento bovino, é claro que não poderia faltar a música e parte da batucada estava presente. E pra mim, artista do garantido, sempre fazer parte junto com todos os tradicionais torcedores do nosso boi é uma felicidade e é um esquenta, é um boom final rumo a Parintins. Depois dessa feijoada do MAG, todo mundo em caravana desce pra Parintins pra fazermos o maior festival da história. Energia positiva, tudo preparado, afinado e o garantido vai adentrar a Arena do Bombódromo pra fazer três espetáculos emocionantes e conquistar o bicampeonato. E hoje tem o último bar do boi caprichoso antes do Festival Folclórico de Parintins. Quem fala com a gente ao vivo é a Juliana Silva porque o sambódromo aqui de Manaus essa noite, hein Ju? Vai estremecendo, é isso? Boa noite! Esse é o tema de hoje A ilha vai estremecer e promete grandes emoções Boa noite pra você, Roberta Bindá, aí no estúdio pra você que tá em casa nos assistindo É daqui a pouquinho, às nove da noite o último bar do boi da galera azulado do boi da estrela na testa e promete grandes emoções Hoje por aqui de atração vai ter, por exemplo, o príncipe do boi Patrick Araújo Marujada de Guerra também já está se organizando Já daqui a pouquinho vão subir no palco pra levar essa emoção pra galera azulada O bar do boi veio numa sequência muito especial aqui na capital amazonense Trazendo aí aos torcedores do touro da América grandes emoções e esse amor no rufar do tambor Essa festa que é sempre abrilhantada principalmente por quem vem pra cá quem vem torcer, quem vai pra Parintins e quem também não vai poder ir Então hoje pra você que quer se despedir do caprichoso não vai poder ir curtir esse festival de pertinho só pela tela da TV Acrítica Então a oportunidade que você tem é essa Vem pro Sambódromo de Manaus a entrada é gratuita e é a partir das nove horas da noite Lembrando que na semana que vem no dia 17 tem a caravana azulada vão descer o rio rumo à Ilha da Magia No dia 18 tem um tradicional boi de rua lá na cidade de Parintins e no dia 12 de junho independente do resultado após o festival folclórico tem a festa do grande ganhador Então a gente vai acompanhar tudo aqui pela tela da TV Acrítica Eu volto com você aí no estúdio, Binda Com certeza, Ju Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente E lembrando que daqui a pouquinho tem a Arena dos Bumbás ao vivo aqui na tela da TV Acrítica a partir das nove horas da noite com a Nayandra Mourinho Amaral Augusto trazendo o último bar do boi caprichoso Esta edição do Acrítica Notícia fica por aqui Agradeço muito a você que ficou comigo esta noite Um ótimo fim de semana para você e até a próxima Tchau